A questão que a gente vai estar tratando aqui e o assunto que a gente vai estar estudando vai ser sobre melodias ou solos. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente e precisam entender. Solos é o primeiro passo para você conseguir estar se desenvolvendo. Então essa questão de solo ser exatamente o primeiro passo é porque muita gente fala, ah, mas solo é para músicos avançados. Ah, eu não deveria estudar solo. E tem muita gente, inclusive, que já estuda música há muito tempo, há mais de um ano, dois anos, e até hoje não consegue fazer solo fluentemente. Provavelmente é porque você não estudou do jeito certo e isso está impossibilitando de você conseguir estar tendo grandes resultados. Então esse é o primeiro passo que vocês precisam entender. Esse tema de solos é importante. Deixa só a Jayce me dar um recado aqui. Esse resultado para vocês conseguirem estar tocando na igreja. É importante vocês entenderem por quê. Quando a gente toca um acorde, muita gente começa exatamente por aí. Deixa eu colocar aqui na tela o violão. Quando a gente começa tocando um conjunto de dedos fazendo acorde desse jeito, é muito mais difícil, porque eu estou tendo que apertar vários dedos ao mesmo tempo. Talvez você que já toque esteja se perguntando, mas isso não é difícil, professor. Isso é fácil, óbvio, porque você já treinou. Mas para quem está começando, tocar vários dedos simultâneos é muito mais difícil do que você tocar um dedo de cada vez. Por isso que eu falo que solo é muito mais simples do que acordes. Porque quando a gente entende o mapa do violão, a gente conhece a extensão do nosso instrumento, a gente já consegue tocar solos e fazer algumas melodias. Por exemplo, eu poderia tocar esse hino aqui, ó. É... Acabei de fazer o solo, a melodia, porque eu estou tocando um dedo de cada vez. Isso é muito mais simples do que eu tocar o hino. É... O Espírito de Deus está aqui. Tocar com acordes é muito mais difícil do que tocar melodia. Ou eu poderia tocar esse hino aqui, ó. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. É muito mais fácil tocar o solo do que tocar assim. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Por quê? Porque eu estou tocando um conjunto de dedos. E eu estou tendo que prestar atenção ainda no ritmo que eu vou usar na mão direita. Concordam com isso, gente? Coloquem aqui nos comentários se está fazendo sentido para vocês. Muita gente nem sequer sabe que fazer solo é o primeiro passo e é a primeira aula. E muita gente, pelo fato de pular essa etapa, depois no futuro, fica com bloqueio, achando que solo é simplesmente para músicos avançados. Fazer melodia é só para músicos avançados. Sendo que o melhor caminho e o primeiro passo que você deve dar é exatamente esse para você conseguir se desenvolver no seu violão para se tornar um violonista preparado para tocar na igreja. Mas eu sei, muitos de vocês já estão se perguntando. Tá, professor, mas eu não conheço essa extensão do violão. Então, como que vai funcionar para você conhecer a extensão do seu violão? É muito importante que você conheça toda a extensão do violão, mas isso leva um certo tempo e isso é tema para várias aulas para vocês conseguirem conhecer. Então, a gente vai estar mapeando a primeira extensão aqui, a primeira região do violão, que já vai ser mais do que suficiente para a gente tocar inúmeras melodias. Mas só para vocês conhecerem e entender, você deve conhecer toda a extensão do seu violão. Se você já toca há dois anos, três anos e ainda não sabe, quer dizer que você está estudando do jeito errado. Você precisa rever seus conceitos porque você simplesmente está perdendo tempo ao invés de estar estudando do jeito certo. E muita gente, às vezes, perde muito tempo estudando o que não deve estar estudando ou o que não tem necessidade e acaba deixando a base, o que você realmente precisa para desenvolver no violão de lado ou pelo fato de não saber exatamente o que estudar e isso acaba impossibilitando de vocês conseguirem estar tendo resultados. Então, por exemplo, vou só dar uma demonstração aqui de toda a extensão do violão que você deve conhecer. É isso aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Ou, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Ou, é, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Ou, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Acabei de tocar todas as notas da extensão inteira do violão. Isso mostra que eu tenho conhecimento de todo o braço do violão e fica muito mais fácil quando eu vou tocar. Porque se eu precisar tocar nessa primeira região, na segunda, na terceira, ou tocar qualquer nota, apertar qualquer nota, eu vou saber porque eu já conheço toda a extensão do violão. Agora, se você não tem esse conhecimento, não tem problema. Saiba que você ainda não estudou pelo fato de não saber. Mas isso não impossibilita de que você precisa agora aprofundar, estudar e conhecer um pouco mais sobre cada um desses assuntos. Combinado? Então a gente vai aprender o mapa do instrumento nessa primeira região, que é exatamente a aula 1 que você deve estar estudando para estar se desenvolvendo no seu violão. Se você pulou essa aula e você já toca violão fazendo acordes, ritmos, quer dizer que você pulou já essa aula e você já está muito à frente e você precisa dar alguns passos atrás para aprender desse jeito. Se você não sabe nada, você já vai aprender a forma correta de se estudar. Então aqui está o mapa do violão. Está vendo aqui, gente, que a gente vai ter sempre dois números, um fora do parêntese e um dentro do parêntese. Sempre vai ser um fora do parêntese e um dentro do parêntese. Um fora do parêntese, um dentro do parêntese, um fora do parêntese e um dentro do parêntese e assim por diante. Então vamos pensar primeiro aqui pelo número fora do parêntese. Sempre vai ser a corda. Então a corda a gente sempre conta de baixo para cima no violão. Então, por exemplo, esse número 5 aqui indica que a gente vai estar tocando a quinta corda contando de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. E o que tiver dentro do parêntese, lembra que ele está como se fosse dentro de uma casinha. Então ele sempre vai ser a casa. Então aqui está mostrando corda 5 na casa 3. Então a corda 5 contando de baixo para cima vai ser 1, 2, 3, 4, 5. E a casa 3 vai ser casa 1, casa 2, casa 3. Vai ser aqui. Então essa aqui é a notinha dó em melodia. Dó. Próxima nota. Ré. Vai estar na corda 4. 1, 2, 3, 4. Essa corda 4. Na casa 0. Então se está 0 quer dizer que vai ser solto. Então vou tocar simplesmente essa corda aqui 4 solta. Ré. Agora o Mi. Está na corda 4, na casinha 2. Então vamos achar a corda 4. Sempre de baixo para cima. 1, 2, 3, 4. Na casinha 2. 1, 2. Vai estar aqui. Mi. Próximo. Vai ser o Fá. Corda 4 na casinha 3. Corda 4. 1, 2, 3, 4. Essa é a corda 4 na casinha 3. Então vamos achar a casinha 3. 1, 2, 3. Então essa é a nota Fá. Fá. Próxima nota. É o Sol. Corda 3. 0. Vai ser solta. Então vamos achar a terceira corda. 1, 2, 3. Essa é a terceira corda só que solta. Sem dedo nenhum. Sol. Agora o Lá. Vai ser na corda 3. Na casa 2. Então essa corda 3 vai ser contada de baixo para cima. 1, 2, 3. Vai estar aqui na casinha 2. 1, 2. Então aqui vai ser a notinha Lá. Lá. Próxima nota. Si. Corda 2. 0. Vai ser solta. Então a corda 2. 1, 2. Essa é a segunda corda. Sem dedo nenhum. Agora a Dó da oitava de baixo. Vai estar na corda 2. Na casinha 1. Corda 2. Vou contar de baixo para cima. 1, 2. Essa é a segunda corda. Na primeira casa. Dó. Ré. Vai estar na segunda corda. Na terceira casa. Então corda 1. Corda 2. E a casinha 3. Casinha 1. Casinha 2. Casinha 3. Aqui vai ser o Ré. Ré. Mi. Vai estar na primeira corda de baixo. Solta 0. A primeira corda é essa. Só que sem dedo nenhum. Solta vai ser aqui. Mi. Fá. Vai estar na primeira corda. Na primeira casa. A primeira corda de baixo é essa. Na primeira casinha aqui. Fá. Agora o Sol. Vai estar na primeira corda. Na terceira casa. Primeira corda é essa. Na terceira casa vai ser 1, 2, 3. Sol. E agora por último a notinha Lá. Que vai estar na primeira corda de baixo. Na casinha 5. Então vai ser primeira corda. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ser a nota Lá. Lá. Então essa é a escalinha de Dó. E esse é o mapa do violão. Vamos fazer devagar toda essa extensão. Dó. Vamos falar o nome das cordas e das casas. O Dó vai ser corda 5, casa 3. Então vai ser aqui. Dó. O Ré vai ser corda 4, solta. Ré. Mi vai ser corda 4, na casa 2. Mi. Fá. Corda 4, casa 3. Fá. Sol. Corda 3, solta. Sol. Lá. Corda 3, casa 2. Lá. Si. Corda 2, solta. Si. Dó. Corda 2, casa 1. Dó. Ré. Corda 2, casa 3. Ré. Mi. Corda 1, solta. Mi. Fá. Corda 1, casa 1. Fá. Sol. Corda 1, casa 3. Sol. E o Lá. Corda 1, casa 5. Lá. Tá? Então vai ficar. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. E a gente tem que treinar a escala voltando também. Voltando vai ficar. Lá. Sol. Fá. Mi. Ré. Dó. Si. Lá. Sol. Fá. Mi. Ré. Dó. Tá bom? Então vamos fazer mais uma vez descendo e subindo. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Voltando. Lá. Sol. Fá. Mi. Ré. Dó. Si. Lá. Sol. Fá. Mi. Ré. Dó. Beleza. Agora que vocês entenderam como que vai funcionar o mapa do violão, eu quero que vocês entendam a importância disso. Por que que você deve estudar exatamente desse jeito? Primeiro, esse é um método que eu desenvolvi chamado de MP10X. Por que MP10X? MP vem de mapa do instrumento, como vocês podem conferir aí, o nome dessa técnica ou do que a gente tá fazendo aqui de mapear nosso instrumento é mapa do violão. O MP significa mapa do violão e 10X é porque você consegue fazer melodias e solos 10 vezes mais rápido. Participe da jornada Violonista Preparado para Tocar na Igreja, um treinamento online gratuito de 4 aulas, onde eu vou te ensinar os 3 pilares para você se tornar um violonista preparado para tocar na igreja em menos de 3 meses. Se você já tentou aprender a tocar violão através da internet, vendo vídeos aleatórios na internet, ou se você já até estudou, mas da forma convencional e se sente travado, saiba que existe um caminho muito mais simples e se você focar no que realmente importa, que são esses 3 pilares, você vai conseguir ter muito resultado em pouquíssimo tempo. E um dos pilares que a gente vai estar abordando vão ser as pestanas, que é um dos temas que a maioria dos violonistas tem dificuldades. E no final das contas, tudo tem a ver com o método e a técnica e principalmente a forma que você estuda. Você vai descobrir um caminho muito mais simples para você dominar e conseguir tocar com segurança qualquer pestana que você quiser ou precisar para você ser capaz de tocar qualquer hino na sua igreja e na sua congregação. Segundo pilar vai ser os ritmos, que poucas pessoas entendem. Primeiro, a melhor forma de poder aprender eles. E segundo, muita gente tenta aprender um ritmo para cada um dos hinos. Mas existe uma forma muito mais simples com o método que eu desenvolvi, que se chama RT4, onde você vai ter os principais ritmos para ser capaz de tocar todos e qualquer hino que você quiser com facilidade. E o terceiro e último pilar vai ser sobre ouvido, que é um dos temas que muita gente me pergunta e grande parte dessas pessoas acredita que somente quem tem dom ou quem já tem referência na infância é capaz de tocar. Mas você vai descobrir que tocar de ouvido não é dom e sim método. E esses são os três pilares que se você dominar, você consegue tocar com segurança em qualquer grupo de louvor em menos de três meses, que é exatamente o que eu vou te ensinar no treinamento Jornada Violonista Preparado para Tocar na Igreja. E para participar é muito simples. Aqui na descrição desse vídeo você tem um link para poder se inscrever gratuitamente. Entrando lá você vai preencher com o seu melhor e-mail e com o seu nome completo para você garantir que vai receber todos os links das aulas e principalmente todo o material de apoio. E posteriormente também você vai ter a oportunidade de entrar num grupo exclusivo do WhatsApp. Só clicar no link e entrar nesse grupo porque é por lá que a gente vai manter um contato muito mais próximo e eu vou estar te enviando todas as informações e todos os materiais do nosso super evento. Então clique, faça sua inscrição e nos vemos lá. Deus abençoe sua vida e bons estudos.